Música 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 Você é fantástico, né? Música 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 Se for um frio, é maior e se falece Na verada não valeu a beleza Só fala de amor e paixão Não achas do que eu te fizer Perdite o teu coração Perdite o teu coração Perdite o teu coração Perdite o teu coração